E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Warhammer 4K Battle Sector. No vídeo passado perdemos o irmão Kindar por um tiranide tyrant, né? Vamos lá, vamos derrotar ele. Ele é responsável por as coordenadas atrasadas, por as preciosas atrasadas, por as unidade de formação. Nós temos que cairar a cabeça. Sem ela, o corpo vai fragmentar e falter a qualquer pessoa com uma bolta. Eu lembro e conto todas as mortes que nos trouxemos aqui. Os sacrifícios dos meus irmãos não serão em vain. Essa infecção vai ser purgada. Caramba, vamos lá matar esse tirano. Não tem nenhum diálogo. O bicho só dá uns gritos e dá pra ouvir a asa dele. Cara, mas aqui o negócio é foda, olha isso. Vamos ter que cair na porrada aqui, vamos lá. Olha a quantidade de inimigos. Eu vou ter que vir aqui com o tanque, eu vou apanhar, mas não tem problema não. Pode bater em mim, Tonei aí, mano. Cadê o nosso... Não dá. Não dá pra bufar não. Tá, vamos lá, tantes. Pronto, já foi dois inimigos aqui que poderiam causar problema pra gente. Vou atirar nesse daqui ou naquele ali? Vou atirar naquele ali. Só gritão nas costas, né? Toma. Bom, esse Exocrine não pode atirar. Temos que acabar com ele rápido. Vamos bufar esses caras aqui com a nossa... Sister. Da Catherine e Celestine. Da Ceste e Praxides. Vamos lá. Vai dar muito dano. Morreu. Já morreu. Elimine o tirano de Baal e sua guarda de consciência coletiva. Agora que eu vi. Não basta eliminar ele, não. Tem que eliminar a guarda dele também. E parece que aqui não... Aqui não foi, carai. Ficou faltando uns bichos ainda. A gente não ganhou bônus pro modelo, não. Multimelta. Eu vou vir aqui. Vem aqui nesse lado aqui. Nossa. Vou apanhar pro Tiranofex, mas eu vou atirar nesse daqui. Ah, mano, tu errou. Como que erra um tiro desse no Prime, cara? Porra. Eu só não vou ali com esses caras aqui que vai morrer todo mundo. Eu acho que eu vou até apanhar se eu for ali, não é? Vamos vir aqui. Librarian, eu vou deixar... Aqui. Pra não morrer. Acho que eu vou vir aqui com esses caras aqui. Melhor opção. E o médico vem junto. Aqui na frente... Olha lá o Tirano. Será que ele vai vir pra cima? Não tenho ideia, mano. Não tenho ideia se esse cara vem pra cima. Bufa o amigo aqui. Atira lá de trás. Vou vir aqui e vou atirar nesse aqui na frente. Olha, a pistola de plasma não é tão ruim, não. Cinquenta por cento, sessenta... É melhor virar nos que estão lá atrás, né? Morreu geral. Ufa! Os botes vão ajudar a gente só no começo aqui, né? Vem pra cá. Beleza. Eu vou vir meio que pra cá com as sisters. Pular pra cá não é uma boa ideia. Acho que eu consigo até... Vamos ver aqui. Vamos vir pra cá. Vou bufar ímpeto nos caras. Vamos vir pra frente agora com a... Com as irmãs aqui. Vou mover esse personagem pra cá. Vai ter que ser assim, mano. Vamos lá. Vamos lá. Eles queriam ir pra cá. Beleza. Vou recuar com esses aqui porque eu não sei quanto tempo a missão vai durar, mano. Eu não quero perder a minha guarda sanguínea, não. Eu devia ter trazido dois médicos, mas não tem problema, não. Ih, fodeu. Vem um Trigon. Consegui tirar. Consegui tirar ponto do bicho. Tá envenenando o Librarian, mano. O Librarian vai fazer a festa, galera. O Librarian é forte demais, cara. Nós estamos interceptados. Beleza. Agora vai vir aquele enxame ali em cima. Ih, veio o Boss. Fudeu. Ele usou alguma habilidade escrota ali. Nossa. Vai vir bicho do meio. Que bichos são esses aqui, mano? Guarda da consciência. Ah, eles é quem tem que morrer. São esses que tem que morrer. Tem que matar os três. Tem que matar três. Olha isso. Eles bufam, cara. Ganho de ímpeto, telepatia. Caraca, eles bufam todo mundo com evasão. Boa. Nossa, fudeu. Tem que recuar aqui do meio, cara. Se a gente ficar no meio, a gente vai morrer. Se ficar no meio, é morte. Caralho, mais um. Eu pensei que eu vi algo. Meu tanque. Meu tanque. Hum, vai bater nos caras aqui. Pena que ele não tomou o ataque de oportunidade, né? Porque não entrou na rota. Acabou, né? Chega de bicho, né? Ah, mano. Tem mais bicho ali, cara. Ah! Bufa geral Vou vir aqui bater Já vai três aqui pro inferno A granada não dá muito dano, né De 26 a 35 É até bastante, não é Vamos jogar neles Tem que matar pelo menos um Dois Matou ninguém, cara Puta merda Vamos lá Pronto Eu não vou curar Ali vou curar aqui O librarian consegue dar um dano bom aqui Não consegue? Ele causa dano de ímpeto É melhor bater, não é? É bem melhor bater do que causar dano de ímpeto Nossa, é muito dano Errou o ataque ainda no librarian Fudeu Agora acertou Voa pra cá Não vou ganhar ponto Ah, porra Nunca ganha, cara Nunca ganha a habilidade de resetar o ataque Quando eu mato um modelinho É bem raro Beleza, continua vindo cá pra frente Agora eu posso vir aqui Usar o lança-chamas aqui nesses dois termogounds Vamos lá Pronto Ganhei ainda O bônus do speedster aqui 80% De novo 80% Morreu Ótimo Agora fudeu Se eu andar daqui eu morro, né? Como é que eu faço aqui agora? Aquele Trigon vai me matar Eu tenho que ficar muito Muito safe aqui agora Senão eu vou me fuder Vamos ficar aqui Putz, esse cara vai arregaçar minhas unidades Deixa eu me pegar pra trás Agora que eu percebi Vamos botar o Vamos botar o tenente aqui Aqui na frente eu não tenho o que fazer Como é que a gente ia matar aqui? Eu acho que eu consigo até dar dano aqui 100% Puta merda, não dá dano Vamos vir aqui Bufa todo mundo Cara, essa mulher dá muito dano Mas não vai dar o dano que precisa Vamos lá Ela vai matar Ah, matou o grandão E agora? Não ganhou mais ataque? Sacanagem A fala dela é tão maneira Beleza? Acho que é só recuar agora, né? Recua pra não se fuder Nós somos os sonhos, sanguíneos Beleza? Recua aqui Se não a gente vai morrer Se não a gente vai morrer Se não a gente vai morrer Recua Bom Recuei o suficiente, né? Gastei um ponto aqui Cura o tanque Eu acho, sinceramente Vou bufar aqui Eu acho, sinceramente Que a gente vai perder A gente vai perder um tanque aqui Quer dizer, não esse tanque aqui Mas acho que a gente vai Acabar perdendo ele Ou um tanque Ou um veículo qualquer Daqueles que estão ali atrás Com precição, irmãos Boas, terminamos aqui Cacete, mano A gente tá bem numa Numa região aqui Bem arriscada Ah, tem mais um aqui pra andar, né? Eu vou atacar aquele Trigon ali Isso aqui dura quantos turnos? Hum, vamos atirar Nossa, deu bastante dano Deu bastante dano, hein? Vamos ver se a gente sobrevive Com aquele Speedster ali na frente Cara, aquele Prime vai matar a gente Eu tô até vendo Ei, o Tirano tá vindo Fudeu Cara, ele voa longe Matou Cara, quase matou Eles vão matar o veículo O Tirano vai matar todo mundo Mas o Prime Ficou bloqueado ali Eu impressão-me Ele não consegue atacar, não? Nossa, mano Não teve como Defender o bicho Beleza, o Prime Deu uma bugada Foi e voltou Acho que o alvo dele Era aqui no meio Daí ele bugou Ou O destroço do carro Não deixa ele andar Caramba Quanto dano Toma Toma Nossa, bateu no meu caminho Meu irmão Como esse tanque é resistente, né? Ainda bem que eu bufei ele com tudo Nossa Beleza Já tem dois bicho Que eu tenho que matar Na minha frente Caraca, cara Vou dizer uma parada aqui Vamos vir aqui A gente é fraco aqui Nesse lugar que a gente está Oitenta e cinco Oitenta e cinco Eu sou sua espada Matei um deles Podia ter matado mais Bicho, o cara não morre O cara não morre, velho Os caras não morrem Vamos lá Agora morreu Eu vou vir pra cá Pra receber cura Claro Apanhei pra esse bicho aqui Não acredito Nós somos inestopáveis O que é o seu plano? Uma causa Bate Tem que matar esse bicho aqui, mano Boa Morreu Eu acho que eles dão tanto dano Que não vale a pena ir pra cima Mas Eu acho que talvez Vamos vir aqui Vamos meio que tancar o bicho, né? Vamos dar um debuff nele? Pronto Target locations acquired Tomou debuff Será que ele apanha muito? Olha Ele dá muito dano também, né? Deu pra ver aqui Vamos ficar parado aqui Com esse cara aqui Próximo Ele vai ficar bufado E a gente fica parado aqui Maluco Que loucura pra sobreviver, hein? Vamos vir aqui Com a nossa Sister Beleza Uma guarda Da consciência coletiva Morta Bate aqui Ó Ó O grito do bicho, mano Que estranho Metê tiro Vamos lá Caralho Saltou um, mano Saltou matar um Vai bater em mim Bichinho Tonei aí Sanguíneos Cuidado por nós Talvez eu deva pular aqui Vamos falar o seguinte Meio que A gente devia fazer isso aqui Vamos lá Puro tanque Bufa o tanque Com mais dano E mais precisão Atira aqui Resetou o modelinho deles Atira aqui Pronto Conseguimos o dano Que a gente queria Agora é o seguinte Taca fogo aqui Eu podia tacar fogo aqui Dá pra tacar fogo aqui Eu não sabia disso Beleza Matei dois Sem querer Nossa Não dá dano No grandão O fogo Não dá dano Nenhum Mas acho que Os Hellblasters Matam ele Vamos lá Boa Matou Caraca E eu com medo E eu aqui com medo Voltar pra cá E eu com medo De me fuder Vamos lá Aqui desse lado Agora é o mais difícil Vamos lá Deixa o Carleon Aqui pra apanhar Tomara que esse bicho Não tenha aqueles danos Em área Que perde muita vida Né Eu tô preocupado Com aquele Prime Ali Tô mais preocupado Com o Prime Porque ele dá Duas porradas Num turno só Do que Com qualquer outro Bicho Aqui Ele atacou Duas vezes Mano Olha isso Caramba Perdemos Perdemos o cara Aqui Ele atacou Duas vezes Aconteceu Aconteceu Que eu Imaginei Que fosse Acontecer Meu amigo Esse doutor Vai morrer Toma Aqui tá sob controle Né Ih Olha lá Fudeu Ah Bateu nas costas Do tanque Beleza Estrategia Né Tem que matar Esse tatuzinho Aí mano Do meio Os caras tão de posta Não acredito Nossa Beleza Conseguimos Vem pra cá Você Parte nas costas Do Prime Caraca Esse bicho É resistente Pra porra Cara Agora que eu tô vendo Vamos vir aqui Ah Vai morrer Ou vai ficar Bem na merda Caralho Não morreu Agora vai E eu vou ter que recuar Com o médico Aqui Ah não Dá pra curar Dá pra me curar Mas eu vou tomar duas porradas Sem chance Eu não vou tomar duas porradas Do inimigo Olha Eu poderia vir aqui Pra gente finalizar Esse inimigo aqui Né Vamos lá Quase morreu Acho que aqui Com a Sister Verity Eu mato os trens Aqui Ah lá Ganhei ponto E ainda aumentei o dano Toma Agora é só eliminar o tirano Galera Agora vai ser meio difícil Chegar ali no tirano Será que eu consigo finalizar ele Com esses machadeiros aqui Machadeiros fazem milagres Eles costumam fazer uns milagres Que eu vou te falar Acho que a gente matou o boss Mano Acho que a gente matou o boss Matamos ele Caraca Conseguimos, cara Care, brothers The Red Nair work is dead Blood Save her this victory I I have to attend the dreadnought Incaria will have my liver If we lose the machine spirit down here Go, brother Tend to his body Brother Quindar's sacrifice Should be venerated And recounted with pride Within our chapter I expect I will get to walk away Just as easily, lieutenant Even after all that I have witnessed You are At ease We wrestle with our curse every day It is a testament to the sister's strength That she did not turn on us When faced with our chapter's darkest shadow Answer me truthfully, Carlyon Did you know the psycho was falling When you brought us here? Were it not for the tyrant's talons He may have jeopardised us all Did you know? When I talk with Canoness Martilia I will have to confess all to her She will learn of your rogue librarian And the knife's edge you made up for I trust you will tell her everything you need to, sister The Emperor already judges our every decision Should he find mine wanting? My life is his to spend Caramba, será que vão matar ela? Deu umas travadinhas By the time the contradictions fade Balfora continues to turn Her people will slowly come back And begin to rebuild their lives I am no longer needed here My ghosts are at rest There is already new work for us The Primaris have proved the strength of their blood Dante is eager to use them to cleanse the red scar Baal is but one of thousands that we will wrest back from Leviathan Our sword arms may tire But our spirits cannot So long as enemies of the Imperium remain For we are the angels of death And we are always prepared for war Caramba, mano Essa era a última missão, galera Aê Tem outra campanha Acho que não tem nenhuma outra campanha, né Essa era a única campanha Bom Supremacia planetária Ah, tem umas paradas aqui, ó Depois eu vou dar uma olhada nessas paradas aqui Pra ver se vale a pena trazer, galera Mas eu provavelmente não vou trazer não, tá Bom, obrigado por terem assistido Essa foi a campanha de Battle Sector Eu pensei que ele fosse matar a irmã Verity no final ali Pra ela não contar o que ela viu Mas não mataram não, mano Bom, até o próximo vídeo Fui! Bom, até o próximo vídeo Tchau, tadê Obrigado.